Fala pessoal, beleza? Hoje vamos aprender a fotografar raios. E para isso vamos precisar de algumas coisas bem simples. Um tripé firme. Nossa querida DSLR. Um intervalômetro, e esse é da marca Chute, ele é que vai automatizar o processo. Caso você possua uma lente 8mm, ou então você pode usar uma das lentes que vem no kit, sempre em 18mm. E o mais importante, uma bebida de sua preferência. Eu aqui vou de Amarula. É isso. Vamos para as configurações? Essa é a primeira parte que serve para você que não tem shooter e nem modo bulb na sua câmera. Primeiramente vamos colocar em manual. E mudar a velocidade do obturador para 30 segundos. Depois vamos diminuindo a abertura da lente até zerar o fotômetro. Percebam que o fotômetro está zerado. E já poderíamos tirar uma foto assim, mas a gente pode melhorar a qualidade. Vamos colocar o ISO no mínimo possível para diminuir a granulação da foto. Agora vamos zerar o fotômetro novamente. Vamos mudar o balanço de branco. Eu gosto de colocar em 3200 Kelvin, porque o raio fica mais azulado. E eu prefiro tons frios para esse tipo de foto. Também iremos colocar o disparo com atraso de 2 segundos. Você poderá colocar o tempo que quiser, mas como a T5I tem tela sensível ao toque, 2 segundos são mais que o suficiente. Pronto, agora podemos começar a tirar as fotos. O negócio aqui é ter paciência. Tirar uma foto atrás da outra até capturar um raio. Veja o resultado. Agora para quem tem modo bulb na câmera. Coloque o foco da lente em manual. Depois vá para o viewfinder. Agora vamos usar o zoom para focar os elementos mais distantes da composição, como prédios, por exemplo. É importante focar corretamente para maior nitidez nas suas fotos. Aqui como exemplo, eu vou focar no camaro em miniatura. Mas vocês podem buscar elementos como prédios, montanhas ou árvores. Agora é só tocar na tela e a câmera começa a capturar a imagem. Faça isso quantas vezes foram necessárias, com imagens de no máximo 30 segundos. E se um raio aparecer no meio desse tempo, pare a captura após o raio. O resultado é uma foto mais nítida com o foco manual. Preste bem atenção no foco. Você poderá perder momentos incríveis, como esse aqui que eu perdi. Agora vamos configurar o intervalômetro. Vamos tirar uma foto a cada 30 segundos. E na quantidade de fotos, colocaremos em infinito, que são esses dois risquinhos. Agora é conectar na câmera. E vamos mudar para 25 segundos de captura. Dessa forma, o intervalômetro vai mandar o comando para tirar a foto a cada 30 segundos. E a T5i vai ficar capturando a imagem por 25 segundos. Dando uma sobra de 5 segundos. E logo após, o processo vai se repetir. E já que os equipamentos estão fazendo todo o trabalho pesado, que tal sentar e beber um pouco? Agora é hora de relaxar e esperar a câmera capturar um raio. Agora é só brincar com o balanço de branco, com o tempo de exposição e com a abertura da lente. Dica! Quer uma ótima nitidez nas suas fotos? Feche o diafragma e aumente o tempo de exposição. Sua foto vai ficar incrível! Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer demais vocês, porque em pouquíssimo tempo a gente já alcançou mais de 5 mil visualizações no canal e é uma coisa que eu definitivamente não esperava. Eu achei incrível isso e eu só tenho a agradecer a vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, dê um joinha aí e continuem assistindo os vídeos, que a gente vai continuar ajudando a quem está iniciando nesse lance de fotografia. Valeu! É isso aí! Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço!